Dá uma dor, assim, né, da gente assistir, ver esses vídeos, trazer esse tipo de notícia. O que vocês acham que foi dado o recado por aquele ex-candidato à presidência que foi assassinado? O recado foi dado, né, gente? Quem que é o besta que vai candidatar no lugar dele? Qual é o corajoso com o discurso da direita, com o discurso conservador, família, liberdade? Quem será o corajoso? Não vai ter, né, gente? Não vai ter. Então o recado lá foi dado. Aí vem um camarada e fala, não, você quer ganhar do cara amadurecido lá, é só ir lá e ganhar dele na máquina. Como que ganha desse jeito? Tem como ganhar, gente. É impossível ganhar. Impossível. É triste, é complicado, mas é o caminho que o Brasil está tomando. Olha que maravilha. Gilmar Mendes anula provas, 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 não é, é provas, tá? Que envolviam Lira em investigação de kits de robótica. Não sei do que se trata isso daí, mas aqui está escrito anula provas. E é, se está falando anula provas, eram provas, né? É, se está falando anula provas, é, 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 é. Obrigado.